Pô, mano, os caras estavam lá de boa, eu passando com a E8, o Nelks vai e entra, senta e está aí. Quase deu treta, por quê? Eu sou esquentado. Eu falei assim, ou ele vai falar da rua que ele não passa. Ah, foi, é, exato. Alguém me explica por que ele veio comprar o salgadinho de dinossauro? E aí, falei que ia ser a máscara dele, que tá sem máscara. Ah, entendi. E lá vai ele, o dinossauro indo fazer as compras. Alguém me explica o que tá acontecendo. Será que a gente vai ser expulso? Eu jurava que a gente ia ser expulso, não é possível. Bom, a gente tava andando pelo TikTok, vi uma parada que é muito da hora, que basicamente ia fazer mágica pra pessoas desconhecidas no Amigo. Porque... Elas foram comprar o salgadinho e tão morrendo aqui agora. Mas basicamente é da hora, porque um, não tem como ser armado, são pessoas total randos, então elas ficam sem entender nada. Pelo entretenimento também. Então se vocês gostarem, comentem aí que a gente pode trazer mais vezes nos próximos vlogs. Mágica no Amigo, vamos chamar esse quadro aqui. Vamos começar aqui e vamos ver se essa mágica vai dar certo. Opa. Duvido. Posso fazer uma mágica pra você? Duvido, duvido. É vídeo gravado. Posso fazer uma mágica pra você? Faz um joinha, faz um joinha. Posso fazer uma mágica pra você? Faz um joinha. E aí? E aí? Posso fazer uma mágica pra vocês? Pode. Depende dessa mágica. Parar com a nossa boca. Fala uma carta, qualquer carta do baralho. Balete de copas. Copas? Eu tinha virado uma carta nesse baralho antes de entrar aqui no Amigo, certo? Tá. É o valete de copas, né? Então tira as mãos e vai na câmera. Tá, tá aqui, ó. Certo? Isso aqui é o valete de copas, é isso? Não, não, não. Tem uma carta de cabeça pra baixo. Fazer qualquer coisa, ó. Fala qualquer carta do baralho aí que vocês pensarem na cabeça. Isso aqui é o dama de copas, né? Vamos ver. Fala aí, qual que é a carta do baralho? Oito de paus. Você falou oito de paus? Oito de paus. Tinha uma carta de cabeça pra baixo. Aham. Caraca, é isso. Ô, mas isso aí é espada, não é não? 1h46 da manhã, tá 14 graus aqui. Mas eu tô começando a achar que isso foi uma péssima ideia. Não, é ótimo, é ótimo, é ótimo, né? Vem, de pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. O negócio é o seguinte, galera. 24 horas pra acabar. Editordemilhões.com, lancei meu curso. Vai lá, dá uma olhada no site, que tá muita hora. Se você sonha em trabalhar com a internet, acessa aí, editordemilhões.com. A gente tem um método de 2 a 6 mil reais em 30 dias. Então é isso, basicamente. Link na descrição, 24 horas pra comprar. Segue lá no Insta, roba o Defoe, o que é nóis, várias músicas novas, 2021. E se inscreve no meu canal também, eu amo. Quanto tá na descrição. Então, né, tem uma olhada mandando a gente reagir a esse vídeo aqui. Mac 1 vs. Nigel. Hum, eu vi esse aí. É, esse daí aconteceu no podcast do Christian Figueiredo, né? Vamos voltar a isso aí? Será? Será? Bom, galera, tirando a zoeira, basicamente, muita gente mandou esse vídeo hoje pra gente, depois que o senhor John Vlogs, acho que hoje em dia a gente pode falar o nome dele. Pode, o John, o John. Vamos no podcast do Christian e, basicamente, o clipe de hoje é Breckway vs Nigel. Como agora esse é o momento pico desse vídeo, a gente não pode deixar de anunciar o patrocinador oficial desse canal, que é o Nigel Bank. Pra quem não conhece o Nigel Bank, é o nosso banco 100% digital pra qualquer idade. Se você baixar agora na descrição, pessoal, você vai levar 2 minutos pra poder criar sua conta e você pode ter entre 0 e 100 anos que o Nigel Bank é pra você, pra você aprender a lidar com o seu dinheiro desde cedo, pessoal. Então, cria a conta lá rapidão, você pode ter cartão virtual, pedir um cartão de crédito, tudo pelo aplicativo. É muito simples, rápido e fácil. E como o Alex falou, pra você ter a sua independência financeira, que é uma parada muito importante. Mas agora sim, vamos voltar aqui, começar a reagir e ver o que foi falado sobre a gente. Tinha briga mesmo? Real, real. Tinha. Com aqueles malucos das outras casas? Tinha. Não era fake. Não era fake. Não era fake. Aquilo era competição, cara. Não tem como. Era duas casas na mesma cidade, ia no Walmart, o mesmo brinquedo. Quem chegava primeiro fazia o vídeo primeiro e o outro ficava pra trás. Então era competição, era ganância, é views, é like, é dinheiro. Já começamos em 35 segundos aqui. Comentos fortes. E não quer levar pra treta, mas existia treta. Existia uma treta naquela época, era real, realmente a parada. Também rolava competição, isso é um fato. É, mas... Ah, nesse nível do brinquedo do Walmart. É, nunca. Porque a gente zerou o Walmart muito depois disso, velho. Muito antes da galera chegar. Então, tipo assim, não era esse o ponto. Estão aliviados que acabou a Breckman lá, então? É dois business. Eu vou ter que fazer o comentário do Christian. Eles estão aliviados que acabou a Breckman. Eu não sei se o Christian sabe, mas basicamente a gente já tá de paz há muito tempo com a Breckman. E nunca teve essa concorrência. Sim, sim, não. A treta da Breckman morreu assim em 2017, em 2018, onde a parada acabou, né? Pra quem não acompanhou a ladainha, basicamente a gente ficou dois meses morando na Breckman. Um mês e meio. Porque a gente tava sem casa e aí eles abrigaram a gente. Ali foi o tratado de paz. Tudo coffee, tudo coffee. Uma thumb histórica. Nesse momento aí vocês vão ver eu, o Neox e o Edu assim bonitinho. Não, é quando saiu esse vídeo daí, pungaram tudo, velho. Bugou, bugou literalmente. E desde então a gente tá de boa. A gente acompanha o nosso canal realmente recentemente. A gente encontrava eles, fazia vídeo junto. O Edu dava pimenta pra gente aberta. Então tudo tava na paz. Então não teve esse alívio que a Breckman foi embora. Até pelo contrário, né? Até a gente roubou um trébio do Edu coffee, a gente devolveu até hoje lá. A gente vai devolver, Edu. A gente vai no Brasil, né, vai? Era treta assim. Era treta de drone chegando por cima da casa. Era pelo lago. O que de pior já rolou nessa treta aí? Sai na mão, vocês não chegam a sair. Isso eu acho que é um ponto da hora da gente falar. Mano, existia já a treta. Coincidiu muito, nunca foi projetado. E a gente só descobriu... A gente criar o Z Squad e se mudar pro lado deles sem querer, mano. Exato, a gente só descobriu que a gente morava do lado deles depois que a gente se mudou. E aí a gente falou... Mano, não é possível. Literalmente, tinha acesso de lago, tipo, se eles fossem no deck lá da vizinhança deles, a gente conseguia ver. Era dois decks pro lado. É, eles conseguiam ver o nosso deck. Dava pra ver de drone, subiu o drone, via fácil. Pô, mano, os caras estavam lá de boa, eu passando com a I-8, o Neox vai e entra, senta na frente da I-8. Essa é boa. Eita, tá o Eagle gravando lá de trás. E o Rabicó, puto. Puto, boludo. Imagina, para um dia assim, a gente senta pra contar a história todo mundo no meio. Nossa. Como a gente, o John falou, acho que a gente também amadureceu nesse ponto de, tipo, não tem por que ficar guardão lá da linha antiga. Sim. Só que, vou ser sincero, se a gente começa a transparecer toda a treta, eu acho que ainda vai ter um conflito aí no meio. Porque a parada não foi que a gente parou e se acertou, a gente, o John e tudo mais. A treta morreu. Foi o tempo. Foi o tempo, foi assim, ah, foi, acabou morrendo, a gente amadureceu, a gente era bem mais novo, todo mundo. Então, assim, hoje em dia tá de boa, mas se começa, não sei, mano, é porque nunca parou e, tipo, resolveu a parada, sabe? É, seria um podcast aí, na minha opinião, de umas seis horas. Nossa, seria muito bom. Se fosse pra sentar na mesa, eu, você, eu pra conversar. E, pô, e dava cada um o seu p***. Nossa, nossa senhora. Eu tava de oito na rua, Edu na Maserati dele com os caras, tava eu. O Edu tava? Tava, Edu tava, Edu tava, na Maserati, tava os dois carros. Nego, a galera toda dele que gravava na casa deles. Nego House. Pô, mano, os caras estavam lá de boa, eu passando com a E8, o Neox vai, entra, senta na frente da E8. Eu olho, tá o Igor gravando lá de trás. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele resumiu a história muito rápido, velho. Já que ele revelou, a gente vai falar aqui o nosso lado e a história vai ser sempre assim, vai ser três verdades. A nossa, a dele e a verdade verdadeira. Sempre vai ter os dois lados. A gente vai falar se ele vai completar alguma coisa. Vamos entender aqui o que ele fala. E o Rabicó, puto, puto, bolado já. Ele resumiu muito, eu acho, velho. Ele sentou na frente do carro e eu parei o carro, tipo, ou passava por cima. Essa era a ideia que eu tive quando a gente tem na frente. Fiquei de boa lá, tranquilo, ele ficou falando não sei o que, não lembro direito. Eu falei bastante merda, velho. O Igor tava gravando, só falei, ô, para de gravar, não sei o que. Tipo, a gente tava lá pegando doce, gravando o conteúdo da E8 no Halloween. E foi isso, tipo, acabou. E aí quase deu treta, porque eu sou esquentado. Tava tendo as farpas, os vídeos, as coisas todas. Então, mano, o cara, bum, sentou na frente do carro, começou a falar um monte de banana. Eu ia sair do carro, ia fazer alguma coisa. Aí eu vi a câmera ligar, eu falei, esquece. E foi ao ar esse vídeo? Não, pior que não foi. A gente não foi pro ar. Não foi pro ar. Mas tipo, olha no que deu. Faz parte, era uma briga. Não, esse vídeo não foi pro ar. Tá, foda. Vamos explicar, bom. Dei uma pausa. É, vamos agora explicar esse foda. É, porque fora quem não pode, que a gente dá pra explicar tudo a situação. A gente vai ser bem dinâmico e rápido. Basicamente, não foi assim do além, que o Nelox do nada, ah, vou sentar nada. Eu sou um pouco louco, mas também não é assim, né? Vou ar, o carro do cara, velho. Basicamente, a gente tava fazendo ali o Halloween. Não era o pessoal da casa, era só eu e o Nelox e as namoradas. E o John, coincidentemente, tava quatro casas pra frente da nossa. O que acontecia é que o pessoal que vinha pedir bala na nossa casa, chegava ali e ia parar na do John. Não, não era na nossa casa, era na casa da Gi. Sim, da Gi, mas era a casa que a gente tava ali. É, era a casa da Gi. Era a casa da Gi, da namorada do Nelox. O pessoal que tirava foto com a gente aqui, ia andando e provavelmente encontrava o John lá na frente. Sim, porque eu tava toda hora, tipo, eu tirava foto com o John. Isso, tinha o contrário também. Tinha galera que vinha de lá pra cá e avisava a gente. Vocês sabiam que o John tava lá? Então provavelmente também tava avisando pra ele. Sabia que os níveis tão ali? E naquela época a treta tava no ápice da treta, da parada. A gente sabia que ele tava lá e ele sabia provavelmente que a gente tava aqui. Aí uma hora o John pegou aí oito, saiu da casa que ele tava, ficou muito tempo ali e começou a passar devagarzinho. Passou o John e a macerati atrás de Edu, eu lembro disso. Desfilando. Aí o Nelox já ficou meio bolado. Ah, beleza. A rua de todo mundo. Passou, de boa. A gente tava tretado, é isso. Só que aí ele pegou e ele podia sair da rua, dar a volta. Ele podia até o final da rua virar e ir embora, ele podia ter umas várias cenas da rua pra ele poder vazar. Ele passou da casa da Gi, manobrou a I-8, voltou. E voltou desfilando de novo. Ele voltou desfilando, não lembro se ele acelerou, se ele buzinou, alguma coisa. Não, não chegou a fazer nada, mas ele veio devagarzinho. Não, eu lembro dele fazer alguma coisa, não lembro se ele acelerou a I-8, se ele buzinou. Ah, na primeira passada, não sei. Aí a gente ficou no passado, mas aí foi aí que o Nelox já tava meio bolado, ligado. Quando ele viu que ele, em vez de sair, meio que deu uma meia volta, tava voltando, tanto é que... Igual ele falou que ele é um cara meio esquentado, eu também sou. Exato, aí o Nelox falou, ah, esse cara não tá tirando onda na frente da casa da minha namorada, Halloween. Aí sentou na frente, aí eu não lembro o que falaram realmente. Não, eu falei assim, ou ele vai falar da rua que ele não passa. Ah, foi, exato. E aí o ponto da gravação que eu quero me defender aqui, em nenhum momento foi tipo, ah, eu sou o vlogger aqui e vou gravar pra postar no vídeo. E ele também não falou pra eu parar de gravar, ele nem falou nada. Eu não lembro direito. Eu não lembro direito. É, mas eu tenho certeza que ele não falou pra eu parar de gravar. Só que eu literalmente tava gravando exatamente por esse motivo que funcionou. Eu falei assim, se acontecer alguma merda federal aqui, tá gravado. E a gente sabe o que aconteceu. Entendeu? Não vou deixar isso aqui acontecer no branco. Foi forma de segurança igual a gente faz várias vezes na nossa vida. Só que ele falou aí que essa é a treta que mais foi perto de porrada. Ele não foi. Ele não foi, ele não foi. Eu acho que não vale expor a outra, mas... Mas uma assim, de frente a frente. Frente a frente. E aí, dessa vez eu teria que falar que eu me surpreendi com o Nelox. Porque eu acho que assim, conhecendo o Nelox, ali era pra ter virado porrada. Foi, era. Ali, essa vez foi a mais assim, mais pá da parada. É, a gente não vai falar porque não precisa voltar essa preta e tal, mas é isso. Uma época ali com essas brindas. Eu olho no tempo atrás e falo... Podia ter feito um box. Ah, não! Não! Exato, podia! Não! Não, pera, eu preciso falar. Basicamente, galera. A gente falou. A nossa referência era muito gringa, muito. Sempre foi. E tava rolando no começo, era 2018, era a treta do Kia-Sai e Logan Paul. É que não era... Não, ainda não era boxe. Era boxe, já era? A boxe foi depois de... Ah, não, já era boxe. Era boxe, já também. Mas tinha esses tracks, que era nego um fazendo música, xingando o outro e tal. Que a gente, como consumidor, achava muito da hora assistir. A gente falou. Vamos trazer isso pro Brasil porque é da hora. E a gente já tava tretando. A gente já tava lidando com o Joel, então... E Breckman também, a Breckman também nunca se viu com essa ideia e tal. A gente sempre quis ou começar a ladainha de diss track um no outro ou o boxe. É porque nunca rolou isso aqui no Brasil, galera. Mas era de... Assim, como falando, como público do gringo, era muito foda. Era muito da hora assistir. Eu quero ver o que ele vai falar. Então, assim, esse é um grande ponto, eu acho que a gente pode deixar claro. Nunca fez isso, tipo, ah, a gente gosta de tretar, é da hora e tal. Mas a gente sempre via isso e falava, pô, uma oportunidade de fazer uma parada da hora. Muito entendimento da hora. Já que existe a treta. A galera gosta de treta, o que mais tá em sete fobando é treta. É isso, e a gente tentou muito. E eles estancaram muito. Eu fiquei muito curioso. A Breckman, a gente sabia que não ia pro lado do boxe, aí a gente viu uma oportunidade com o John, né, Oxxo e o John. Ainda chamamos ele no privado. A gente foi chamando ele pra fazer um evento de boxe. Mesmo brigado, eu chamei ele e falei, vamos fazer e tal, e não quis ir pra frente. Aí hoje... Pelo menos a gente tem essa noção de que seria da hora. Eu acho que pode rolar ainda, mas a gente... Imagina! Morou lá alguma coisa, eu não tô mentindo, né? E hoje eu acho que a gente é muito boa, respeita todo mundo lá. Mas tinha gente que achava que era fake? Não sei, mano. Foi uma época boa. Eu acho que todo mundo para, olha e fala, caraca, foi uma época boa. Vocês cresceram no YouTube, vocês amadureceram no YouTube, né? Agora tá cada um namorando, você, eles até, os nigos, todos eles. Olha a minha foto no primeiro vídeo, cara. Para aí, galera. Eu com 15 anos com o cara de 10. Era loucura, tipo... Não, realmente, é. Que nem ele falou, é, respeito também tem, rola. Óbvio, a gente tava... A gente era muito mais não maduro, vamos dizer assim. A parada é que... Mano, isso que ele falou, a gente sempre quis. Viemos com proposta pra ele. Na época, os vídeos pegavam de cada um, de lá, daqui e tal, milhão de vídeos, 800 mil, 700 mil. Imagina fazer um evento de boxe no Brasil, com o estádio, o cacete todo. Não, a parada de track também, de música, era muito da hora, mano. Pra quem acompanha o Grimo ia entender, mas pra vocês que não acompanham, não tem dimensão. O quanto era entretedores, você ver alguém falar na música, ficar esperando a resposta e tal, era muito da hora, mano. É, bom, guys, é isso. Mas, assim, hoje em dia, pode fazer bastante coisa que ele falou, pô, era o que a gente queria na época, velho. Assim, que triste. É, mano, é, enfim, já passou. Já passou, não. Se ainda quiser roubar uma outra de boxe, João, entra em contato aqui, né, ó. Então, o direct tá aberto. O WhatsApp também tem. Vamos ver o que a gente pode jogar. Não, eu quis ser maravilhoso, mas é isso, guys. Essa foi a ideia pra mostrar também pra vocês que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as ideias vão mudando. Tem muita história pra contar também, assim, mano. Muita coisa, mano. Muita coisa. É que ao mesmo tempo que a gente era, a gente era muito burro, velho. É, criança burra, mano. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente mostrando esse lado um pouco mais interno do que aconteceu lá atrás. Se vocês gostaram, explode o like. Pra quem não sabe, a gente tá de volta com vídeo todo dia aqui no canal, formato novo, diferente, da hora. Já se inscreve porque é vídeo novo todo dia, pessoal. Então é isso, guys. A gente vai ficando por aqui. Um beijo de qualquer um vocês. Um beijo de qualquer um vocês. Até amanhã e falou. De boa cacete, vou matar aquele maluco, velho. Beijinho.